Fala galera, e aí beleza? Hoje é sabadão, tô aqui em casa assistindo aqui na televisão Tá Genial PT de Portugal É um vídeo onde ele mostra as linhas férreas lá de Portugal, os comboios, que eles chamam de comboios É um canal muito bacana, é só procurar Tá Genial PT E ele mostra Portugal todo, é bacana pra caramba Inclusive agora ele tá fazendo uma live lá E eu tô acompanhando a live e o vídeo dele Show de bola, cara E ele vai explicando tudo sobre Portugal É muito bonito Portugal, gente Quem não conhece, quem quiser saber aí de Portugal Entra no Tá Genial PT Bacana pra caramba, você vai ver Um abraço pra todo mundo, sucesso, tchau É Tá Genial Tchau 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 Tchau